E aí, pessoal, estou aqui hoje sem treinamento, o SETS, o grande jogador é o Leonardo Manso. Você não jogou no Botafogo, a mamãe já me falou que o nosso cara aqui é meio comentado, nesse negócio está lá. Mas eu queria agradecer aqui por ter recepcionado a gente, grande técnico, profissional, foi jogador do Goiás, do Santos, jogou na Alemanha por um bom tempo e foi nos apresentado por um ex-jogador. Ele jogou bola mesmo, seu Paulo? Ele jogou bola mesmo? O Rogério, que é muito difícil dessa, logo no começo. É que eu fudei muito a faculdade. Mas é que eu fudei muito a história. Então, vamos ver, está gravando. É um irmão, Caminho, a gente, que todo mundo sabe, que é o Paulo, né? Paulo Manoel, o fulcro mais campeão lá no Rio de Janeiro, todos nós conhecemos. É um ícone lá para nós. O cara que sempre representou bem o projeto de Rio de Janeiro, agora está tendo essa oportunidade de trabalhar com outras pessoas de grande porte, com conhecimento, então está nos ajudando cada vez mais. Quanto a pergunta do senhor, jogou lá no Terrão do Bambu, lá no Terrão do Riviera. O casal do mais em frente do que jogava. Tinha uma certa habilidade, era inteligente também quando jogava bola. Já foi expulso alguma vez? 93% das partidas que ele jogou, ele foi expulso. É um currículo muito, muito bom para ele, graças a Deus, mas é um grande amigo nosso, né? Todo mundo, todo mundo respeita, mas é muito legal. Legal. Eu ia te fazer uma pergunta, João. Todas as duas experiências, artilheiro, jogador atacante veloz, apesar da altura que, naquela época, achavam que os jogadores já não eram habilidosos, não eram velozes. Mas, senhor, vou 15 anos na Alemanha, né? Sim. A diferença do futebol brasileiro com o futebol europeu, eu não dou algum apoio. O futebol brasileiro já se aproximou um pouco mais com o futebol europeu, mas o futebol perdeu uma falta do mundo, né? É, sim. Em parte, né, senhor? Esses foram, na verdade, foram 22 anos de futebol profissional, os mais 15 foram na Alemanha, na Alemanha, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, eu vou ser bem sincero, pastor, estamos encaminhando ainda, estamos encaminhando, estamos encaminhando, falta um pouquinho ainda para chegar nesse vídeo de Europa, conversando já, uma coisa importante que você pode ter aí, não é só no futebol jogar aquele futebol, é o próprio calendário, o nosso calendário brasileiro, realmente, essa semana, há mil semanas atrás, o técnico, o meu professor do Palmeiras, proclamando os calendários brasileiros, realmente, é, 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 é um estilo muito interessante, né? É interessante, né? Tem que ter família, tem joga, é um calendário realmente muito, muito pesado para os atletas. Já começa por aí, então, é, eles até o topo um pouco, sabe, assim, eu estive lá e eu sei como é que é o trabalho deles, é, a concentração para o trabalho, a seriedade, a disciplina, né? Realmente, é muito importante essa, lá realmente existe a titularidade, mas você tem que trabalhar para ter ela, né? Não é aquele fiz 3, 2 hoje, já ficou praticamente 10 jogos sem sair daqui, não, tem que trabalhar, você tem que garantir a sua, a sua titularidade a cada treino, começou a semana, você entra trabalhando a sua titularidade, e lá é um país que eles não alisam, né? Então, assim, se você não quer, tem quem quer, obrigado, vem o próximo, então você começa a dar valor no que você fala, né? Realmente, como você falou agora, o pé do gol, falta um pouquinho mais para a gente engalar o gol do gol do gol do gol. Os gols estão se arrastando, em termos de direção brasileira, passa uma copa com o mundo aí, aqueles comentários negativos, bom, até isso, é que nós temos os jogadores, né? talento individual, não tem gol, nós somos a maior, vamos dizer, fábrica do gol, né? Somos mesmo, não tem jeito. Isso aí é fato, mas o futebol, o senhor também, eu vou dirigir a gente explicar também o pensamento em relação ao futebol no Brasil, para que a gente possa chegar ao nível europeu. Exatamente. Eu acho que essa formação, ela tem um grau de importância muito grande, porque o senhor vê, eu sou goiânico, né? Tive essa oportunidade, um presente de Deus na minha vida, poder jogar, na Europa, jogar mesmo, tudo de chance para trabalhar, mas o senhor vê, assim, futebol de Goiás, por exemplo, a gente não consegue colocar o futebol, a gente não consegue representar bem o nosso estado brasileiro, de alto nível, e principalmente lá fora, então a gente precisa realmente tentar mudar essa imagem nossa do futebol goiânico, colocar mais qualidade para trabalhar, principalmente no futebol, nos clubes formadores, deixar essa de ser caseiro, não? Vila ganhar pro Goiás, vila ganhando atleta, ser campeão goiânico, dar, não, vamos realmente fazer um trabalho para essa juventura. Antes eu vi um exemplo lá do Palmeiras, com todo o dinheiro que o Palmeiras tem, né? Sei lá, se não me engano, 50% dos atletas da recontra era da base. Então, futebol goiânico precisa fazer isso também, não só projetar o jogador, mas como valorizar também, não só para chegar a ser campeão goiânico, não. Para representar bem o futebol goiânico. Eu tive essa oportunidade há 30 anos atrás, não? Então assim, eu sei a importância aqui, a curiosidade do futebol é cimento da cidade, do estado, não é? Isso roube uma cultura. Uma cultura. Porque a gente ganha como morador da cidade. Ganha como marcante aqui, né, São Paulo, hein? Depois de português. Agora o seu trabalho aqui nesse CT? Muito bacana, né? É. Fala bacana, futebol, se é esporte. Fala um pouquinho desse trabalho aí. A sede, ela é liderada pelo professor Lázaro Cayano, né? Professor de Ação Física, professor na faculdade também. Treinador de futsal, muito renomado em Tumane, né? Um currículo muito levantador da sua operação favor. Trouxe esse projeto pra cá, já tá em Aparecida, mas trouxe esse projeto pra cá. A gente tem futebol, campão, a gente tem o futset, a gente tem o futsal. Uma escolinha com mais ou menos 110, 120 atletas, né? São mais ou menos 4 a 6 treinadores, capacitados realmente, ex-jogadores de futebol. É no meu par, também, com o professor Marcelo Gaúcho. Treinadores que são formados na faculdade de ocupação física. É um trabalho muito sério. Um trabalho muito assim, muito penetrado mesmo. E com essa visão que eu trouxe pro professor Lázaro, quando eu vim pra cá. E não se preocupar com troféus aqui. Preocupar realmente com jogadores aqui, com profissionais e pra fora do estado. Até mesmo pra fora do país. Então, a nossa visão, ela é muito grande, é muito grande nesse sentido. A gente trabalha puro pra isso, pra ver o futuro. São formados aqui, representando bem Goiás. Não só no Brasil, mas também no exterior. É isso aí. Temos juntos. Eu só converso com quem tem. Obrigado. E eu só converso com quem saca. Eu sou muito prazer com você. Obrigado.